Hoje tem Marconi, tem Ruinha, vários bucetão Para Xerequinha, vários bucetão Hoje tem Marconi, tem Ruinha, vários bucetão Para Xerequinha, vários bucetão Para Xerequinha Fui pro baile da Marconi, onde o verbo vai pegar Mas é no doze dozinga que tem as puta pra empurrar Tô empurrando nessa gostosa Tô empurrando nessa gostosa Tô empurrando nessa gostosa Ela senta a caixaça da palinha Ela senta a cartinha da palinha Aqui no baile da Marconi, aqui no baile da Ruinha Ela senta a caixaça da palinha Ela senta a cartinha da palinha Aqui no baile da Marconi, aqui no baile da Ruinha Tu fosse, tu singa, tá focando E tá do jeito que as puta gostam Baile da Marconi, tá focando E tá do jeito que as puta gostam Hoje vai ser esfregue, esfregue Esfregue essa bunda na minha piroca Eu vou machucar A sua chaninha, ela vai mamar Do beco da ruinha Eu vou macer com força na Jota Rosinha A farmela bebe lente e derrama na boquinha Eu vou machucar A sua chaninha, ela vai mamar Do beco da ruinha Eu vou macer com força na Jota Rosinha A farmela bebe lente e derrama na boquinha DJ KR Beat O cara é muito bravo Esse é o DJ KR Beat Lançando mais um hit Fudeu, hein?